E o Threads, tu tem? Não. Cara, eu só vou criar um Threads se todo mundo for criar. E aí, Faustão de Calcinha? Obrigado pelos 5 meses, man. Cara, Faustão de Calcinha. Dois. Perdão. Ei, meu Twitter voltou, meu Twitter voltou. No celular. Falaram que esse argument aqui não tá dando dois de gold. Será que é verdade? Acho que a gente tá sempre de Varos aqui, né? É, eu também acho. Tipo, vou olhar as stats. Deve tá dando dois de gold, sim. Não, não. Perdão. Falaram que tá curando um de vida. Ah, não lembro agora. E aí, vamos ver. Era pra curar dois, tá curando um. Não. Tá normal. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não vai matar o TK. É, mas de Gumi não tem muito pra onde eu ir, a não ser Varos, mano. Não, mas é por causa do Aug dele, por isso que ele tinha Varos já. E aí, será que eu consigo fazer Full Luce? Não, mas ele não dropou, pô. É por causa do Aug dele, de serviço de assinatura. Por isso que ele tem custa 4. Aparece uma loja inteira de custo 4. É, dá pra eu ir de COG, mano. Realmente dá. Mas COG em Lobby Triplo Prismático? Guys, esse set provavelmente é o set que eu mais vou streamar da minha vida, gente. Ah, eu ganho desse cara, eu acho. Porque, tipo assim, não querendo zikar, mas colocando o cenário realmente como ele está. Depois que eu fiquei em segundo na Cup, é o cenário mais próximo que eu estou de ir pro Mundial. É o jeito mais fácil de ir pro Mundial. Eu só tenho que performar bem nas Cups. Então esse set a gente vai streamar bastante. Cara, eu vou conseguir fazer Full. Cara, eu não vou pra COG. Eu não vou pra Varos nem fudendo, eu vou pra COG, mano. Tem muita gente, véi. Só temos que lembrar que quase rifamos no primeiro dia. Zero lógica no seu comentário, véi. Tipo, não entendi o propósito. Varos. 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 Lester. Varos. São quatro Varos no lobby. Cara, eu posso jogar pra Fast 9 também com esse ALG, mano. Não. Seis sempre brancos. Mas, seis sempre. Agora... Seis sempre brancos. Boa loja, hein, mano Também não precisava ter achado um Tarik 2, né, Klock? Fala, rapaziada Passando aqui rapidamente pra pedir Que se você estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí E deixa o like também Vai, se inscreve aí, rapaziada Ei, não pula não Vai, se inscreve Se inscreveu? Beleza Obrigado, então Valeu, falou Cara, a gente tá de full luz e 7x3 de vida A gente tá, tipo, muito de boa, velho Qual que tá de rise, eu acho Boa luz Tristana Não, não deu bosta o Discord, não, velho Só que era, tipo, eu não conseguia dar atenção pra galera e tal Eu só não curti a vibe de ter um Discord Não curti a vibe de ter um Discord, né Dropar um Armor GG tem que chegar no 9 ainda Eu não vou dar um roll até o 9 aqui, velho O cara tem vários Inazos já, mano Play 2 Congelado tá forte, com o emblema é forte, mas nessa partida aqui calhou de ter 80 caras mesmo, velho Tipo, literalmente todo mundo tá de congelado Marmor aqui, please Valeu Bom, é só chegar no 9, achar um Olaf e uma Diana Olha esse nido, velho Quarenta e nove Caralho Mano, tem, tipo, cinco caras de Frost nessa partida, velho Que loucura, velho Também não precisava ter colocado esse Taric na minha cara, né Ah, trocou o Agro Ah, boa voz até Trote a nova Saindra, by the way Papo Reto Pode ter Diana no Carrossel também A gente vai entrar embaixo da tabela agora Aí, nem foi a RNG Deixa eu ver quantos Olaf estão fora Um Dois, três Três só Eu não morro no próximo round Dezenove Mas eu queria achar agora pra ficar com duas vidas Tipo, eu vou perder pra esse cara Porque eu não vou conseguir matar uma peça dele, tá ligado De Olaf 1 e tal Então o 9 Frost não faz nada aqui, basicamente Mas eu não tomo 19 Mas eu não tomo 19 anyway Aqui foi first algdiff Porra Eu não estaria jogando do jeito que eu estou Se eu não tivesse o primeiro algmint, né cara Calma aí também Não pegou até faia Não pegou até faia Ah, ele continua chato pro caralho, ele tá bem forte mesmo. Esse Smother não faz diferença nenhuma pra gente, eu acho, velho, eu não tenho item pra ele, pô. É melhor só pegar Briar, eu acho. Tipo, tem um slot open aqui que seria o Taric mesmo, eu acho, velho. Tipo, eu acho que eu não quero givar o Bastion da Diana, né? Acho que essa aqui é a nossa compra. Aqui eu alimento a Briar por um de vida a cada round. O foda é que eu acho que eu perco pra esse cara diário, mano. Eu podia irritar meus parties, né, de lendária. O HP que regenera se você perder de novo conta pra Briar. Cara, eu acho que sim, porque aqui tá escrito vida perdida, né? Mas eu não tenho certeza também. Cara, eu fiquei pensando se era Pyro. Eu acho que Pyro era o melhor na real, velho, mas tudo bem. Tendo a dois posse-choque. Ai, meu Deus, eu não sei se eu ganho, velho. Ah, fez bastante cópia. Ah, o posse-choque aqui caiu, nice. Safe. E aí, Padua, valeu pelo Prime, mano. E aí, Pablito, obrigado pelos quatro meses, tudo bem? Ah, não, ela perde a amplificação. Deu pra ver, né? É baseado na HP. Esse cara tá indo 10. Ele tem uma Camille 2, mas acho que a gente sempre ganha, né? Porque, tipo, o Frost é muito quebrado contra a Millipo. Apesar de que essa Camille jogou muito, filho. Impossível não hitabriar aqui, certo? Tem uma Camille. 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 Achei minhas Briards E eu tenho que lembrar de alimentar, eu tô esquecendo Esse Charme é bom contra o Cloak GG Falta um Rise, cara Caralho, ele faz na surdina, mano, ele é sujo, pô Eu tentei Ele é safado, pô Combate aqui de Charme Tem coisa melhor, véi Oh Eu prefiro dar item pra ele do que botar meu Olaf na cara da Ary Tá, é a Camille Nossa, a Camille macetou meu Olaf, véi Morreu, safe Deixa rolar aí Humilde, humilde, humilde Humilde Esse Charme é muito broken, guys Esse é o Charme com o maior winrate do late game do jogo, véi Algo que a gente não é Charme Aí, ó, foi clean o jogo Foi first Charme Nossa, agora é só ganhar mais 300 PDL que eu volto Porque eu comecei a dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí